Neste sábado, a partir das nove da manhã, vai acontecer em Uberaba o quarto encontro de veículos antigos e exóticos. O empresário Miguel Faria, que coordena o evento, fala da sua expectativa. Mas, Antônio, realmente vamos ter esse evento, o quarto evento agora no sábado. Todos os eventos que nós tivemos tiveram vários carros e mais um sucesso que vai ser. Nós estamos com uma expectativa muito positiva. Várias pessoas que têm carros bonitos, carros exóticos, já confirmaram presença. E com certeza vai ser um evento para a gente realmente mostrar o que o Uberaba tem de interessante, as relíquias que o Uberaba tem. Se você tem seu carro, traga seu carro. Se você não tem, venha conhecer os carros interessantes. Se você quer comprar um carro também, talvez seja o momento, sempre tem algum negócio, alguém que está querendo ter um carro bacana, tem dois, três, quer vender um, a oportunidade de fazer um negócio também, de comprar uma relíquia. Então, além de conhecer os carros antigos, a pessoa pode fazer negócio. Claro, claro. Nós tivemos no último encontro, tinha um carro maravilhoso e apareceu um pretendente. E o proprietário não aguentou a oferta e acabou fazendo negócio. Isso sempre acontece. Então, é bom que vocês venham, conhecer o que o Uberaba tem, conhecer vários carros que são realmente exemplos, que vão para as feiras de Araxá, para as feiras do Brasil, carros de Uberaba. São pessoas de Uberaba. E o Uberaba tem várias pessoas restauradoras de veículos. Então, vai ser a oportunidade de você conhecer e estar aqui, tomar um delicioso café conosco e conhecer as raridades que nós temos aqui. É necessário fazer a inscrição antecipada? Não, é entrada aberta, você traz seu carro, é entrada aberta, já consegui na Prefeitura estacionamento de 45 graus para facilitar os carros adentrarem. Então, vai ser realmente um evento que a gente está com uma expectativa muito positiva, como os outros anteriores. E esse vai superar os outros? Claro, com certeza, com certeza. Nós temos esse objetivo de trazer e mobilizar o que o Uberaba tem de importante. É o nosso papel como dirigente e como lojista de autopeça, mostrar o que o Uberaba tem de importante e mostrar para a população. Este, o empresário Miguel Faria, coordenador do 4º Encontro de Veículos Antigos e Exóticos, que acontece neste sábado, a partir das 9 da manhã.